Nessa nossa jornada pessoal de visitar as famílias que a gente já ajudou, fizemos algum tipo de obra, enfim, algum tipo de ajuda Desta vez estamos aqui, nessa casa aqui, quem lembra dessa casa? Quem lembra? Acho que você não está lembrando porque a gente está gravando aqui da parte da cozinha pessoal E geralmente a gente chegava gravando pela parte da sala, né? Isso aqui é a parte da cozinha Quem lembra? Mas as crianças da linha É isso mesmo, estamos aqui de volta na Estela pessoal Na Estela e na garotada e no Edailson Como é que estão as crianças? Como que está a família? Vamos lá, mostrar para vocês a partir de agora no canal e nessas coisas Deixe seu like aqui pessoal, compartilhe, enfim, mande nos grupos para poder nos ajudar de alguma forma Que estamos aí, vamos lá Pois bem pessoal, vamos chegando aqui na Estela Eu estou vendo que a Estela Mudou o visual Estela? Foi Vamos mostrar o visual novo de Estela pessoal Enquanto isso, vamos mostrar a plantação de vocês aqui Estou vendo que tem coentro, é? É Milho Batata Batata doce aqui, né? Aí é pimentão É pimentão Pedacerola Pedacerola Esses pezinhos aqui é maracujá Porque tem quatro pés Ah E vergonha só uma sequinha aqui para enramar É, viu? Olha só E também pessoal Esse aqui é o que? Essa plantação é feijão, carilho? Preto e feijão mulatinho Ah, o mulatinho e o preto Uma plantaçãozinha de coentro Ah Uma plantaçãozinha de coentro, é? É O pé de goiaba Ah, o pé de goiaba E estamos plantando vagazinho, né? Melancia, né? Vamos ver se está boa essa melancia Melancia, pessoal Olha Eu não gosto muito de melancia não, pessoal Não sou muito fã de melancia não Mas a garotada gosta Não gosta, Estela? Gosto O Jean aqui Cadê o Buga, Jean? Que é a Dupa Na escola A Dupa se atraneja aqui de Jean E Buga Eu vou na escola também Vou para a escola O Carlindo Você quer ver? Mãe lá Vai para a escola Você quer ver? Tomate Oi Quer ver? O que? O que? O que? O gargato que deu pariu de novo E essa bebê aqui, Estela? Quem é? É aquela pequenininha? E eu Estela E você é quem? Estela A Estela mudou o visual Foi Cortei o cabelo Foi? Foi Tá bom Aqui é a frente da cozinha Vixe, todo mundo está falando no mesmo tempo Ficou igual a briga de gato Olha só Aí a gente mostrando para cá Olha as melancia Melancia bonita dela aqui, pessoal Olha Melancia bonita Eu não gosto muito de melancia não Quem gosta de melancia? Eu gosto Tu gosta, Estefa? Eu gosto Nessa época aqui, pessoal Olha a diferença O verde aqui Pedra ou mina aqui, pessoal Mas isso é a região cariri, pessoal Porque é época de chuva Graças a Deus A paisagem se transforma, né? Só que não O plantio lá embaixo Você tem um plantio lá? Tem Olha lá Então vamos lá no roçado lá Mostrar para nós Bora lá, pessoal Mostrar o roçado deles aqui Vamos lá nós todos Tudo junto e misturado Vamos lá mostrar o roçado Da família aqui O pessoal vê que a família também trabalha, né? Porque tem gente que acha Ah, esses povos não trabalham não Não planta, né? É, a gente que mora no calendário Não trabalha Na plantação Nessa época Não aparece serviço Não está Nessa época, né? Né, Estela A gente planta Por quê, pessoal? Passou essa época agora Aí isso aqui vai ficar tudo seco, pessoal Novamente, né? Vou até subir aqui Para vocês poderem estar vendo Agora saco o meu Para mostrar os gatos Sim Daqui a pouco nós mostramos, Estela Estefani Os gatinhos Então essa época, pessoal É tudo assim, ó Verde, verde Mas daqui a uns três meses, pessoal Lá para outubro Isso aqui está cinza Né? Seca tudo novamente Aí Os agricultores Pessoas das roças Aproveitam a época da chuva Para plantar As suas culturas Milho, feijão Girimum Melancia Tudo, né? Porque depois que passar, né? E aí, Wilson? Depois que passar É só seca novamente Seca Só água nos barreiros Água nos barreiros E água E água nos carrupipas, pessoal Nos carrupipa mesmo Então vamos lá Tem que andar por aqui No mato aqui, ó Pois bem Vamos continuar aqui, pessoal Cê lá acabou a memória Teve que dar uma parada Para poder liberar a memória A gente vamos aqui Mostrar o roçado da família E olha o mato O mato subiu mais que a palma Cresceu mais que a palma Passou da palma, pessoal Olha Tá vendo? Isso aqui vai dar um pré-ave, viu? Não vai não? Na época da seca Na época da seca, pessoal Isso aqui dá muito pré-ave E esse milho verde aí? Esse daí é da minha mãe Ah, esse daí é sua mãe Não tem aquele gato grandão? Sim Que é aquele que chama O preto Aí ele pegou pra ele Pegou um pequeno Grande Que? O gato? Foi o gato Pegou um pré? Não foi, pai? Filma ele A pequenina tá falando o que? Filma ele Foi Filma ele Tá com quantos anos? Tá com um ano e oito Quase dois anos Um ano e oito meses Ela tá pedindo pra filmar ela? Foi Olha que bonitinha Filma ele Ah, porque eu filmei a Estela Aí ela ficou com ciúme Olha só, pessoal O mato Cobriu a palma, hein? Olha os pré-aveos Fica tudo por baixo, né, Daíso? Tudo por baixo, olha Aí na época da seca, pessoal O mato seca Aí você consegue ver eles É muito pré-ave nessa região, viu? Quem não sabe o que é pré-ave É um roedor Lá vai Ah, pô, eu vi um aí, Daíso Vi um Ah, pô, eu vi um, pessoal Ele tava bem aqui, ó Pra vocês dizer Pra vocês dizer que tá minha mentira Ele tava bem aqui, Daíso, ó Ele tava bem aqui, ó Bem ali, tá vendo? Aquele cantinho ali, ó Ele tava Grandão, chega e tava Nossa, como tem Chega e tava cinza Cinzento Por aqui tem cobra, Daíso? Ah, sim Qual é a cobra que tem aqui? Chegamos numa plantação de jirimum aqui agora Corre-campo 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 Baia de casca-rela Vixe, Maria Corre-campo Cararaca Vixe, Maria Corre-campo Ó, é outro pré-ave, aí não É não, não é outro pré-ave, não Esse aqui é um pedaço de lavoura Que não tenta chover, não É aguar com água do barreiro Sim Aí como Deus mandou chuva Aguava com essa água aqui É, aguava com essa água É água doce, né, Daíso? É Agora parece leite, né? É fundo esse barreiro? É fundo esse barreiro? Sim É fundo aí, Daíso, esse barreiro? É fundo Eita Cavado na máquina Aí a máquina O Inca mandou cavado Ah, foi o Inca? Foi o Inca Então É na terra de quem esse barreiro? Na terra da minha mãe É de vocês, então? É Todo mundo se serve dele, né? É Isso é tudo Forçado da peste, cara Aqui, pessoal É por aqui, Daíso? Aqui tem esse, tem esse aqui É Aqui esse, esse Como te diz, é loteamento ou? Como te diz, Daíso? É acampamento ou loteamento? Como que é? Aqui Aqui é loteamento É loteamento, né? É Eu põe acampado já E nós vem emascar E contagem Aí, desde quantos? Então, por aqui Desde 15 anos Já falei 14 Já falei 14 anos, né? Aí cada um ganhou quantas Ganhou Aí Quantas Quantas hectares de terra? Ah, cada um aí, Estela Este é a família Cada um ganhou 14 hectares Foi, Daíso? A gente já saiu A gente tem que plantar tudo aqui Aqui é o Sim, aqui é onde vocês estão plantando Os negócios, né? É, aí é Eu não sei se é pé de Graviola aqui Não Ali é um pé de Não é graviola, não Então vamos lá Vamos seguindo aqui Para a roça Da família aqui, viu? Para vocês verem Que as famílias por aqui, pessoal Elas trabalham muito Na época da Na época da chuva aqui Que nós chamamos de inverno, né? Na época da chuva Só que depois que passa essa época aí Aí a seca volta Aí Nessa região não tem muito o que fazer Na época da seca O serviço fica escasso e tal E a lavoura aqui Está bonita, hein, Daíso? Nossa, esse pedacinho aqui é meu, senhor Hum Mas como esse milho está novo ainda O meu Está começando a bonecar agora Sim Esse milho novo é o seu Sim, o milho novo Ah, o milho mais velho é do seu irmão É do meu irmão Sim Pedaço de milho aqui A plantação de milho Aí tem um milho mais velho aí Aí é do seu irmão É do meu irmão Já tem um milho mais velho Sim Aqui para lá Esse pedacinho aí Que ainda é novo É meu Mas já tem mil, senhor E aqui já foi uma replanta Que a gente terminou Sim, já é a segunda A segunda É Plantação Nesse mesmo período É Segunda plantação E aqui o barro é Massapê dos Massapê Aqui para limpar Para limpar é ruim, viu? É um barro forte, mas Não faz alguma bota No barro É, quando está molhado, né, Daíso? Não, aqui tem bota ralho Mas por enquanto Por enquanto não está botando ainda não, né? Ah, não Mas quando botar É fava, né, Daíso? É, pede de fava Já tem o último do roçado Aqui do caba ralho Aqui é a fava, né? É Tá vendo, pessoal? Mostrado a roça de vocês Cadê? Tem uma vinguinha? Tem Tem que começar, né? Aqui, ó Então é isso, pessoal Mostrado aqui a roça da família É hora de mostrar a casa da família Como é que está a casa deles aí? Vamos lá Mostrar para vocês Para vocês poderem Vocês que estavam com saudade do Jean, por exemplo Do Carlinho É Carlito? Carlito? Carlinho Carlinho, né? Os cantor, né? Vocês que estavam com saudade deles aqui de volta, né? Eu sei cantar já Tu já sabe cantar? Sim Será? Será que este telefone sabe cantar? Será? Tem que assistir o vídeo até o final Porque lá para o final do vídeo Com certeza ela vai dar uma palinha Tu vai dar uma palinha? Vem cá Tu gostas de falar muito Agora é hora de perguntar para tu aqui Tu gostas de falar na hora que o cara está falando Agora é hora de tu falar Vem cá Vem cá, Stephanie Corre, vem cá Tá bonitona Nem parece aquela menina Aquela menina que no quando nós chegou aqui Aquela menina toda suja e tal A roupinha rasgada Agora olha só E eu E você também Parabéns Está toda limpona Bonitona Está com quantos anos agora? Você não queria falar? Está com quantos anos? Fala agora Cinco Cinco anos? Você sabe cantar o que você falou? Sei A qual música? Essa Não, não canta agora não Não canta agora não Você sabe cantar? A qual música? Essa Não, não canta agora não Como que é o nome da música? Quem está batendo no coração Quem está batendo no coração É Quem está batendo no coração? Essa é a música Será que você sabe cantar bem? Sabe cantar mesmo? Sim Quem está batendo no coração dessa aqui Dessa boneca aqui Está vendo essa bonequinha aqui? Está vendo? Quem está batendo no coração dela? Canta, vai Quem está batendo Na postinha do meu Quem está batendo no coração? Quem está batendo na postinha do meu coração? Quem está batendo no coração? Então A mãe A mãe Lá 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 A A A A A A A B A A A A A A A A e aí oi 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 cantou é essa que lindo palma para estefane estefane palma pronto parou agora é só bater palma para você tá bom quando chegar em casa vamos cantar outra olha quem quer cantar com você estefane essa moça aqui quer cantar com você essa moça do cabelo grande aqui tá vendo essa moça do cabelo grande essa aqui ela quer cantar com você depois será que ela sabe cantar sabe ela sabe cantar então é isso pessoal o carlindo chegou no ônibus carlindo está chegando no ônibus escolar e a gente estamos indo para casa agora vamos lá daqui a pouco vamos continuar lá na casa da estela e da família aqui sobrou só a velha enxada cansada e debilitada aqui esperando por um trabalhador aqui que vinha assumir tem uma pequenininha que você trabalha tem uma pequenininha que você trabalha não vi cadê então é isso vamos lá pessoal vamos mostrar a família a casa da família como que está como que andam as coisas por lá como que andam as coisas por aqui estela estefani disse que tem uma enxada dela trabalhar uma pequena cadê eu não vi essa daqui essa daqui essa pequena aqui essa daí a tu é de tu trabalhar como é que tu trabalha cuidado não se machucar tá bom vamos nessa pessoal vamos lá envolvou ela envolvou a lata calma a 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 Bom dia, Buga. Como é que tá? Parece que o Buga cresceu. Tá com um rapazão agora. Pois bem. Agora chegamos aqui. Aqui, vem ver o gato. É uma agonia danada, né, Stefano? Pra mostrar esses gatos. Chegamos aqui na estela. Vamos entrar aqui na casa pra nós ver como que estão as coisas por aqui. Tu conseguiu uma caixa d'água, foi? Não, na caixa que nós tínhamos ganhado. Ah, essa caixa, eu tô meio... Foi? Foi. Ah, põe tanta coisa que a gente compra que a gente nem lembra. Ah, essa caixa também foi na época do projeto também? Foi. Ah, foi verdade, pessoal. Aí, como a Dani botou lá, nós põe a água daqui da chuva pra beber. Sim, tá certo, foi mesmo, foi. Nós comprou uma caixa d'água mesmo. E, Buga, será que tá bom na, como se diz, na garganta? Tá afinado ou não? É, de vez em quando. De vez em quando tu canta? Não, não. Tudo bem coisadinho, pessoal, com as plantinhas por aqui, ó. Muitas crianças, mas por enquanto tá tudo alcançadinho. Tá, Jean? Jean tá quietinho aí. Não foi pra roça conosco. Aqui foi uma picada de uma abelha. Foi? Ah, os gatos ficam aí, bem no meio da casa? Não, eu tava lá no dentro do quarto, que ela pegou. Agonia. Agonia pra mostrar. Nasceu. Volta o gato lá, Jean. Deixa o gato. Então, esses daqui chegaram da escola agora. E também tem gente na escola? Chegou da escola também. A gata deu cria. E Stefano tá com agonia danada pra mostrar os gatos. E, pessoal, deixa eu mostrar aqui o negócio aqui, ó. Aqui foi aquela linha que cedeu, viu, pessoal? Tá vendo? Ainda tá com a escola. Porque, como assim, não apareceu o recurso pra colocar outra linha mais potente, mais grossa, né? Aí tá com essa escola aqui pra não ceder. Se vão aqui, ela é muito longa, pessoal. Então teria que ser, na época, teria colocado uma linha mais grossa. Mas é assim. Né? Aqui tá tudo ok. As crianças lá tudo em casa. É muita criança. O fogão aqui. Quem deu o fogão foi Kiko, não foi? Kiko deu o fogão. Kiko também ajudou muito aqui, pessoal. Ajudou muito aqui. É dessa gata aqui? É. Que gata bonita, pessoal. Olha só. Olha que gata bonita. Foi essa aqui. É dessa gata? É o neném dela. É o neném dela? Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Aqui tá a pia. Aqui tá a lavanderia de roupa. Ali tá o fogão. É, eu ainda vou cuidar em almoço, porque eu cheguei pra um pedaço do posto. Ainda vai cuidar de almoço? Não. Mas já tem fogo aqui aceso. Já tem feijão cozinhado. Já tem feijão cozinhado, né? É. Então, muito bem, pessoal. Aqui na Estela. Estela, olha só. E como é que tá de alimento, Estela? Oi? Como que tá de alimento? Tem, graças a Deus. Tem alimento? Tem. Mas se alguém... Se alguém se civilizar e quiser... Mandar algum tipo de ajuda, algum... Você tem um pix? Tem. Tem, né? Tem. Então, eu vou deixar o pix da família aqui, pessoal. Tem, tem. Deixar o pix da família aqui na descrição, viu? Porque você não lembra... Decorado, você lembra? Lembro não. Então, eu vou deixar na descrição, pessoal, o pix da família. Se você quiser mandar algum valor pra eles comprar... Você quer lá o que for. Roupa, comida, não importa o que seja, né? Vai lá em roupa. Graças a Deus. Chegou uma abençoada que deu a cama ao meu menino. Vem essa semana trazer umas roupas pra ela. É Dona Maria, que é a fã do senhor. Foi? É, de boa vista ela. Ela trouxe o quê? Roupa, foi? Foi roupa com a esteta. Mas esse que ele tá vestido não foi o que ela trouxe, não? Não. Não. Tem quatro tias de beijo. Obrigado, Dona Maria. Aqui do... De Catolé mesmo? É de Boa Vista. Ah, sim, de Boa Vista. Na cidade do Boa Vista. É fã do senhor. É doido pra conhecer o senhor. Obrigado, Dona Maria. De boa vista aqui na Paraíba, pessoal. Ela trouxe roupa aqui pra família. Se alguém quiser ajudar com alguma coisa aqui, a família... Eu vou deixar o Pix da família aqui na descrição, viu? O Pix da família. Aí, o Pix é no nome de quem? O nome de Isaquiel, mas... Isaquiel, quem que é? É o cunhado dele. É seu cunhado, né? É. Aí, depois que você fizer a doação, pessoal... Aí você entra em contato conosco... E nos avisa... Que o meu contato também eu vou deixar na descrição. Então, você entra em contato... Com o nosso contato, né? É pelo nosso contato. Sente em contato aí. Pelo nosso contato. E nos avisa que fez uma doação pra família aqui. Nessa época, tudo bonito, pessoal. Tudo verde. Prontação de melancia, de feijão, de milho, de batata. Tô aqui em cima da fossa. Lembra aqui a fossa? E tá assim... Ainda o cunhado ainda é mais grande. Era pra gente ir demais. Pra ter mostrado o barraque que tem lá. Ah, ainda... O perão de batata que vai com daqui naquela casa lá. É maior, então? É maior. Dá uns 10 desse aí. Ah, então... Mas, seu neném, foi tão engraçado que eu fui pra Campino 90. Mas, meu avô... Aí eu passei lá pela rua do meu filho. Aí, quando der, chegou uma mulher. Aí, foi... É, menina, eu te conheço no canal do seu neném. Tu gostou ou não? Eu até, claro. Ficasse emocionada. Porque foi reconhecido na rua. Foi. Você, tá bom. A bebezinha, tu tá falando eu, eu. Tu quer falar o que, bebê? Tanta música. É... A minha neném. Quem que é? Tua neném? É, foi ela que deu... O quê? Daí, o senhor? Então, é isso, pessoal. Se vocês quiserem aí ajudar a família aqui com qualquer valor aqui, o Pix da Família está na descrição, viu? Depois você nos avisa, dizendo que fez a doação. Porque hoje não vai ter música, né? Hoje não vai ter música, não, né? Quando tiver muito aprovado... Afinado, né? Quando tiver bem afinado, né? Vai ajustar os pontos, né? Vai ajustar, né? Quando tiver bem ajustado, bem afinado, né? Aí é a hora, né? Tem uma melancia pra eu comer, velho. Uma melancia pra tu comer. Tem uma que tá boa, parece ali. Quer tirar não, Pandaí? Tá boa mesmo? Tem uma que tá boa. O senhor conhece? Eu conheço quando tá boa. Então, aí daí você vai tirar uma melancia pra abrir aqui pras crianças. Vamos ver. Vamos ver qual que tá melhor. Olha. Essa foi a primeira, aí daí? Essa aqui ainda tá meia seca. Ela tem que tá meia fofa. Assim, tum, tum, tum. Essa aí daí é ajuste de nós. Seca. Tá seca. E essa? Seu neném, é aqui, ó. Essa tá fofa, viu? Tá fofa, hein? Tá seca. Então vamos tirar a primeira, né? Porque todas estão iguais, pessoal. Tô fazendo o som. Todas estão fazendo o mesmo som. Então... Então vamos... Todas estão fazendo o mesmo som. Vamos tirar essa daqui. Pra abrir aqui pra... É, vamos colocar em cima da cisterna. E vamos abrir pra Stephanie. Stephanie... Eu ia pegar aqui, hein? Quer? Eu não ia lançar o tamanho de nada, por R$10,00. Então? Essa daqui... Tá valendo, gente. Tá vendo aí? Eu não gosto muito de melancinho, não. Mas a garota daí vão... Vão adorar. Essa daqui tá boa, rapaz. Mas vamos lá. Tá, eu dei que tá. Tudo que tá, Jean? Tá, não. Tá verde. Tu já viu? Tá verde? Ih! Vem uma foca que ela desceu. Ela vai treca, treca quando tá verde, né? Cuidado. Não desceu. Mas tá boa. Tá boa, tá com cheio. Vai, rodeia, rodeia. Tá rodei, menina. Rodeia, vai. Rodeia. Tava quase ficando boa, viu? Nossa. Ela ainda amadurecia mais um pouco, assim, ó. Tá vendo? Ela amadurecia mais. Mas já dá pra comer. Vai tirar as fatias e dá pras criançadas aí. E daí, ô. Tira as fatias e dá pras criançadas. Pra Stephanie, que tá numa perreia danada pela melancia. Ó, Stephanie. Olha, Stephanie. Ó, Stephanie. Eita. Segura, Stephanie. Melancia aqui pegada na hora aqui, pessoal. Pegada na hora. Cuidado, Idai. A gente parece que não tem costume de partir melancia. Segura, senão vai cair. Segura, senão vai cair. Isso. Puxa, meu filho. Puxa, ele tá solto. Pronto. Quem vai mais? Eu. O Jean aí, ô. Segura, Jean. Tem o outro aqui. Cadê, Jean? Como é a molida que tu dá? Vai ter que ser de perto. Tu tá de longe demais. Tu já tá aí, já. Essa faca tá cega. A faca de Idai, o que tiver aí assistindo aí, pessoal. Se quiser mandar uma faca pra cozinha aqui pra Idai, um jogo de faca, ele vai agradecer. Porque, ó a faca da família, como diz a Estrada, tá fraquinha demais, viu? Vamos ver o Buga. Buga gosta de melancia? Ah, a Buga pegou a pequenininha. O Adelson não gosta de melancia. É igual eu? Eu não gosto de melancia, não. É bom, a água é boa, só tem gosto d'água. Doce, doce, feito mel. Tira só um negocinho desse aqui, ó. Pra mim, só. Só um pedacinho, só pra eu ver. Só um pedacinho, só pra eu... Pronto, só um negocinho desse. Isso aqui, ó. O senhor vai ver que é isso. Natural, né? Doce, né? É moiada demais aqui. Hum. Tá boa mesmo, porque o senhor já nem sabe mesmo. Então diga aí, Adelson. Adelson não, Jean. Vamos fazer o que agora? Vamos finalizar o vídeo? Aham. Ali dentro de casa. Vê a casa. Vamos aqui agora. Finalizar o vídeo agora comendo melancia. Aliás, melancia, come ou se chupa? Agora que tá a dúvida. Come ou se chupa? Então vamos ver. Melancia, vamos ver. Isso aqui tá chupando. Dali tá comendo. Gente, quem gosta de melancia, deixa o like. Olha lá. Muito bem, é isso mesmo. Quem gosta de melancia, deixa o comentário aqui embaixo. Aqui ninguém não planta não. Já lá. Ah, é? Então quer dizer que esse pé aqui não foi que tu plantou não? Não. Olha só. Põe nós chupando aqui em cima. Sim. Olha que riqueza, pessoal. Eles chupando melancia por aqui. Jogaram a semente por aqui. E aí, o que aconteceu? Hoje em dia, minha cisterna é o meu barraco de cisterna. Os dois que eu sentar aqui eu lembro. Ah, bem lembrado. O barraco de cisterna dela era aqui, pessoal. Nesse lugar da cisterna aqui, viu? Papai, não tô dormindo. Cresceu sozinho. Cresceu sozinho. Que beleza, viu? Então é isso. Vamos finalizar o vídeo por aqui? E tem água na cisterna, não? Não, tá seca. Então é isso. O que faltou aqui, pessoal, foi... Faltou as canaletas, as bicas. Uma linha que tá tornada ali. As bicas. O que faltou as bicas aqui, pessoal? Pra poder jogar água na cisterna. Porque tanta chuva, era pra estar cheia a cisterna, não era, Jean? Quem quer ajudar aqui pra comprar os canos aqui? Porque aqui tem que comprar aqui, pessoal. Comprar um cano, sai daqui, ó. O cano vai vir até aqui, ó. Vai vir até aqui. Aí daqui, põe uma bica pra lá. Aí se quiser pôr outra bica lá. Aí vai ter que vir com outro cano até aqui. Assim, ó. Até aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí vai ter que vir com outro cano até aqui. E aqui põe outra bica pra lá. Tá vendo? Com certeza... Já estaria cheio, pessoal. Essa cisterna estaria cheia. Se tivesse colocado bica aqui, viu? Mas, na época que nós terminamos aqui, foi bem na época que a mulher parou. Parou de ajudar. Então ela falou, não vamos... Estamos parando de ajudar. Aí não deu pra fazer. Ficou faltando comprar as bicas. A cisterna grande, pessoal. Aqui mais vazia, tá vendo? Aí vai... Então, mas se tivesse aqui... A bica aqui, pessoal... Estaria cheia. Estaria cheia, porque o telhado é grande. É o telhado. É. O telhado é grande. Com certeza... Meia hora de chuva encher aí. Facilitava muito aqui pra família aqui. Hum, chuva é seis dias, mas ninguém me faz. Chuveu seis dias e seis noites sem parar. Mas o dilúvio foi quanto? Outros dias? Sei lá. Dinúvio. O dilúvio de Noé, na Bíblia? Sete. Foi sete? Ó, Jean. Foi sete dias e sete noites sem parar? Foi. Pronto. Ó, Jean. É, seu Assis é engraçado. Jean entende, viu? O saco de batata caiu na aladeira. Foi macaxeira. Foi? Tu viu? Hum. Tu viu, foi? Foi. Então foi. Seu Assis... Era de macaxeira, não era. Não tem batata lá, não. Ele não plantou batata, não. Então é isso aí, pessoal. Olha que visão aqui, ó. A casa ao fundo e a família aqui comendo melancia aqui em cima da cisterna aqui. Olha que visão. Vou finalizar o vídeo de hoje. Vamos? Vamos. Vamos, então é isso. Né, Jean? Passo bem. Legal. Legal, passo bem. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Tchau, pessoal. Tchau. Quem quiser doar... Quem quiser ajudar aí com uma linha... Quem quiser uma melancia pode vir aqui. Quem quiser ajudar... Jean falou muito bem. Quem quiser ajudar, pessoal, para não colocar... Trocar aquela linha que está quebrada. Não é muito dinheiro, não, pessoal. Mas, para quem não tem, acaba sendo muita coisa. Tô até com medo de dormir lá, no sofá. Tu tá até com medo de dormir? Eu também. Dormi um café. Então é isso. Aí teria que destelhar a casa e tirar aquela linha, pessoal. E colocar outra. Uma linha mais grossa. Porque essa linha que foi colocada aqui, pessoal, ficou muito fina, viu? A gente tá suportando o telhado. É isso. Quem quiser ajudar, entre em contato conosco aí, viu? Vamos lá. Não, pessoal. Muito obrigado. Deixa o meu like aí. Muito abençoe. Nunca faça o nosso vídeo de gostei. Tchau, tchau.